Um palco de várias atrações neste fim de semana. Arte que sai em forma de spray de dentro de uma latinha com tinta. O jato colorido vira a expressão artística no muro que antes não representava nada, a não ser uma construção qualquer no meio da rua. E não importa a dificuldade, a arte dessa turma vai até lá, de andaime ou de escada. Tá muito alto aí, tá não? Tá não, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá fazendo o que aí? Tá fazendo um rosto com representatividade negra. E por que escolheu aí um lugar tão alto, tão difícil? É o espaço que deu, né? Cheguei tarde demais. Essa é a movimentada Avenida Anhanguera, mas é só virar, entrar aqui para se sentir em outro lugar. Estamos no Beco da Codorna, uma verdadeira galeria de arte a céu aberto bem no centro de Goiânia. E esta sexta-feira foi dia de trazer novas cores e desenhos pra cá. Há seis anos, essas paredes não ganhavam uma repaginada no visual. O festival Beco 3 trouxe esse monte de gente, quase 90 artistas do Brasil e até de fora. O Rótica é chileno. O grafite me entrega na ferramenta pra poder chegar a conhecer culturas diferentes devido à vivência, sabe? Tipo, o Brasil é muito amplo, muito grande, então cada cidade tem uma cultura e uma visão diferente. E é só da hora, muito enriquecedor. O Pena saiu de Brasília e fez questão de deixar sua marca com muitas cores e detalhes. O grafite, ele tem essa alma, né? Que é uma galeria a céu aberto. Então, assim, é acessível. Pessoas como o Rótica e o Pena influenciam quem está chegando. Gente como a Lohane, aqui de Goiânia. Aos 19 anos, ela caprichou no primeiro grafite no Beco da Codorna. Estou fazendo o meu nome e fiz uma personagem ali, pra completar com o mural inteiro. Deixar sua marca? Com certeza, deixar aqui na marca. A dona Eliana estava passando por ali quando viu o movimento e parou pra registrar tudo. Em beleza, deixo um local desse aqui maravilhoso, super cheio de artista divino aí com uma competência maravilhosa. Vai levar excelentes registros. Pô, já filmei tudo, tudo e todos. O evento segue até domingo, com apresentações musicais, feira gastronômica e um monte de outras coisas. Tem uma exposição de obras de arte em telas aqui também. Teremos oficinas, né? Que são experimentações e palestras ligadas à temática do grafite. E até aproveitar pra falar dessa atividade que vai acontecer amanhã, no sábado, às duas da tarde. A gente tem uma oficina em libras, né? Voltadas para o público surdo. A dona Nazaré achou um cantinho especial pra acompanhar os artistas. E tanta moral tinha motivo. Ela é mãe de grafiteiro. Eu tô aqui curtindo essa explosão de cores que tá acontecendo aqui no Beco. Vim prestigiar esse evento. Todo ano já é o terceiro evento que eu venho. Sempre acompanhando, vendo essas mudanças, vendo a criação desses artistas, né? Muita criatividade. É lindo demais. Eu acho que é imperdível. Sem falar da valorização da...